Fala galera, eu sou o Gabriel, participação aqui na JD Manda ver, Gabriel Vamos lá 1, 2, 3, gravando, fala Gabriel Vai entrar no Mickey Mouse Pode ficar no nome, ninguém tá te vendo Fala aí galera, beleza? Hoje a gente trouxe um poderoso chefinho pra ajudar a gente Esse é o Gabriel Na conversão da agora, pra ajudar a gente de vez em quando Dá uns beijos Então vamos lá, pessoal Bom, a gente tá trazendo aqui esse setupzinho aqui Que é novidade aí na JD É um setup de baixo custo, galera Setupzinho maneiro, já é RGB Tá Tem... melhorou, né? Tem um custo-benefício legal E a gente tá anunciando esse setup aí Na Black Week da JD Isso aí pessoal, uma semana de promoção Pra vocês, ou enquanto Durar o story, tá? Tem um teclado aqui maneiro, fala esse teclado aí Um pouco pra gente aí, Felipe Então galera Sobrou como sempre a melhor parte pra mim, né? É A parte técnica sobra sempre pra mim, né? É Galera, setupzinho de baixo custo pra galera que tá começando Baixo custo mesmo Comparado a outras grandes marcas aí Tem Razer, Corsair, Kingstone, no caso HyperX, né? HyperX É... menos da metade Chegando até um terço do preço Literalmente Tá? Galera Galera Vamos começar pelo teclado O teclado é um K5, tá? Teclado Fortrek G Pro K5 Ele trabalha com Switch Blue, tá? E ele é mecânico Full mecânico O que ficou legal desse teclado? Ele é um teclado leve Comparado aos teclados A grande maioria dos teclados aí da... Da linha mecânica É É um teclado que tem uma resposta muito rápida A gente já pude fazer alguns testes nele A resposta dele não perde pra nenhum teclado aí Consequentemente também RGV, tá? Mas são cores pré-programadas O que mais me chamou a atenção desse teclado ali É o peso da resposta à velocidade ao preço Galera, é... Não vou passar o preço aqui Mas vou deixar bem claro Comparado a alguns outros teclados Ele já custa metade do preço, tá? Tem algumas outras marcas como Red Dragon Que entrou no mercado Ela entrou com a mesma potência deles E tá muito boa Já testando eu posso garantir Vamos conversar a mouse M3 também O mouse M3 Mousezinho bem bacana, tá? Switchzinho também bem legal do mouse E... Vai lá Com você Isso aí Tá? Alguns detalhes Mousezinho trabalha com software pra gravação de macro, tá? Mousezinho bem bacana 4800 dpi, tá? Sensor simples Tá ok? E... Pode ser usado por ambas as mãos Ele tem botões dos dois lados Também tentando trabalhar RGB também, tá galera? RGB programado O que eu gostei desse mouse? Mouse leve pra quem joga FPS Muito leve, é um mouse muito legal pra trabalhar Fio grande Não fio que incomoda quando você vai testar ou quando você vai jogar por várias horas seguidas Larguei o aço dele Não tive dó Respondeu muito bem 2 milissegundos de resposta Resposta muito rápida Com mouse barato Do jeito que ele é Esperava bem menos dele Me surpreendeu É, 4800 dpi É, 4800 dpi não é ótimo também não Tão ruim, né? Não, não é ruim não, cara Pra quem joga FPS eu jogo com 1000 dpi, cara 1000? Então pra mim foi ótimo Respondeu bacana Mousepad, hein? É isso que você pode falar É isso que você pode falar Tem parte técnica Mousepad também Mousepad, né? Vamos lá Pequenininho Mousepad de tamanho legal, cara Pô, esses mousepad da ForTrack por incrível que pareça São os mouse que me surpreenderam também Porque além de ser barato É um mouse que ele é bom, cara Tem vários modelos Tem speed Tem vários modelos aí diferenciados Pera, pera aí Você gosta de abrir as coisas? Toma, cara Desgraça ele na câmera Não vai abrir, não Tem que abrir pra mostrar Mousepad tem que mostrar Aquele, Gabriel Esse aqui é igual aquele que você tem em casa? Não Não Não, não Bom, você perde Você pode dar uma mouse aqui Pra jogar em cima Tamanho XL Que é um tamanho grande Badeiraço E as cores combinando, né? Tudo azul e preto Tudo azul e preto E agora nós vamos falar do H1 Plus Headset muito confortável Leve Um áudio bem bacana Resolução do drive dele Maleríssima Gostei muito do que ele é capaz de fazer Tá? Tô olhando aqui pra ele porque eu achei ele muito bacana Tá? Muito bacana mesmo 7.1 surround digital Uma grande maioria dos fones de mercado Tá? É RGB Qual é a moda RGB? É RGB É RGB E o que me chamou a atenção no mouse No mouse, não perdão No headset O peso dele é muito baixo Então você consegue ficar horas trabalhando com ele Tem uma qualidade de áudio muito boa Tá? Mesmo sendo uma marca que tá começando agora A qualidade de áudio dele tá muito boa Fio dele Fio bem bacana Fio mais rígidozinho Mas não é aquele fio que quebra não Você vê que o material é de qualidade Entendeu? E pra vocês terem uma noção Só tem um jeito, né? Todo seu Pode abrir Vamos abrir esse aqui também, Gabriel? Ele gosta de abrir as taxas No último vídeo você viu Ele meteu a mão Quis abrir Agora ele vai ter que abrir essa aí Vou botar pra ver todas agora Eu quero ver quando chega um cabinete frontal Se ele vai abrir com sua velocidade toda É sopado pra ver Vai ser maneiro, hein? Como eu falei, o fio é um pouco mais rígido Bem capadinho Detalhe Ele todo em ó Alumínio Tá ok? A única coisa que eu não gostei nesse fone, galera É o fio que não é tão grande, né? Não é... Vou te ajudar que o microfone não pode ganhar É um fio tão... É reforçado, mas não é tão grande Não é tão grande Fone igual os fones da Corsair, igual os da Razer Entendeu? Fone um pouco... Fio um pouco menor Lembrando Mas é bonito Lembrando que aqui a gente vai botar praticamente 1,80m de fio E lembrando Mais uma vez O custo dele é muito baixo Comparado ao que ele falou, Corsair, HyperX, Razer, SteelSeries Um terço do preço A vantagem é o seu CS, seu Dota, seu Roll Tá? É um fonezinho maneiro Cetápezinho maneiro, né? Pra quem tá começando, galera Cetápe maneiro, bonito, RGV E que você que tá começando aí pode adquirir sem muito esforço E qual é o legal Todo esse material aqui Vai tá na loja à disposição de vocês Vão ter bastante coisa, tá? Nessa breve... Não tem só esse kit não, né, Felipe? Não Tem um monte de coisas A gente vai mostrar mais de todas as coisas A gente tá com essa semana aí também Com a série de gabinetes gamer Você que tá procurando um gabinetezinho maneiro A gente tem vários modelos de gabinete Inclusive a gente tem aqueles da BlueCase com a lateral toda de acrílico, né? A gente não trouxe o gabinete aqui hoje pra mostrar Porque já tem um vídeo lá no nosso canal Se você tá ali... São dois São dois São dois vídeos A gente tem o VG015 Que é um gabinete maneirasso Bom e barato Gabinete BBB Se você quer ver lá é só dar uma olhada no nosso canal E a gente também tem lá Se vocês olharem lá Tem o VG024 Um gabinete que chama bastante atenção Muito maneiro Mas não é só de BlueCase Não é só de BlueCase Não é só de BlueCase Que a gente também trabalha, galera Nessa Black Week agora Vai ser o seguinte Enquanto durar os estoques Tá? Nessa semana a gente vai fazer várias promoções Eu vou mais ou menos pincelar algumas coisas Pra vocês terem uma noção Pra vocês terem uma noção A gente tem o Thermaltake Revo lá embaixo O Full Tower Quantas lojas você vê tem um Full Tower A disposição pra vocês olharem Não só o Full Tower A gente tem também aqui A gente tava até semana passada aí Ia entrar na promoção Mas a gente fez um projeto Não deu tempo de filmar Mas vamos montar um outro agora Essa semana com o mesmo gabinete O 570X da Corsair Tá? Todo de vidro né? A gente vê... Todos os vidros ficam perfeitos O gabinete Bom, a gente vai estar nessa semana aí Com promoções de fonte Gabinete Teclado Mouse Mousepad A gente não tem só o Full Tower não Tem várias outras marcas A gente vai fazer até um outro vídeo depois Falando um pouco sobre um kit bom e barato da Corsair Um kitzinho de entrada da Corsair Que é muito maneiro Outra coisa também Desculpa aí, Eduardo Mas outra coisa também é o seguinte Por exemplo, o Fonte A gente também tá com uma linha Gold agora Uma linha muito boa da EVGA De Fonte Gold Edition PFC Gold, perdão Ó Lá na loja também A gente vai estar com a... Com a Vega 64 Tá? A disposição Vamos montar com um monte de coisa lá RX 580, RX 570 É... Teclados É... Z270, 370 390 Muita coisa pra vocês darem uma olhada Placas de vídeo Vão estar com promoção também A 1050 De 2, de 3 E a 1050 de 4 gigas Essa semana vai ter promoção também, galera Lá pra vocês lá É aí na nossa loja Antes que a gente esqueça Se inscreve no canal É no bem do vídeo Não adianta a gente fazer um negócio também Começar com aquela médica Curte, compartilha Vamos fazer um negócio um pouquinho diferente E aí Tem alguma coisa pra dizer? Vamos dar um salve pra alguém? Vai não? E os amigos de lá? Ih... Travou Travou Vamos dar um salve pra galera Vamos agora Aqui ó A gente enche pra galera Tem a galera lá do canal Que tava pedindo pra gente falar dele lá Eduarda, né? Camila de Curitiba Né, Gabriel? Sim Como é que é o nome dela? Dudu e... Cacá E Cacá, lá de Curitiba É... Extremas do Gabriel Tem também o Eduardo O Henrique E o Ricardinho Lá de Cachoeira e Tapemirim São nossos ferinhas lá A gente também curte o canal Valeu Henricardo E... Henrique e Eduardo Tem também o Rafael de Niterói Que é o filho do Felipe, né? É... Vamos trazer também um dia aqui pra fazer um vídeo dele com o Gabriel aí jogando Só um detalhe Já tem um vídeo onde ele participa Ah, você tem um computador, né? Ah, galera Tem... Free Fire Free Fire Roblox Manicraft Manicraft Beleza? É... E... Produtos de qualidade Vem com a JD E aí, Gabriel E você é o Gabriel, né? Dá tchau pra galera ali Tchau Pede pra curtir Como é que é? Curte, compartilhe o vídeo e ativa o... Sininho Muito bom Falou Valeu, galera Tchau Tchau